Caminhando no bosque ao deserto Ele veio em direção a mim Com o seu olhar bem certo Ele veio em direção a mim Senhor, cabeça de cavalo Não me machuque, pois eu sou A garotinha assustada nesse mundo encantado Esperando só por um amor Senhor, cabeça de cavalo Não me machuque, pois eu sou A garotinha assustada nesse mundo encantado Esperando só por um amor Cabeça de cavalo Homem assustado Homem bobo Homem cavalo Você quer me casar Então vem me pegar Eu escuto O seu rangido Senhor, cabeça de cavalo Não me machuque, pois eu sou A garotinha assustada nesse mundo encantado Esperando só por um amor Senhor, cabeça de cavalo Não me machuque, pois eu sou A garotinha assustada nesse mundo encantado Esperando só por um amor Cabeça de cavalo Cabeça de cavalo Homem assustado Sente de cavalo Homem assustado 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 Homem assustado